Dia 25 de setembro de 2024, 25 de setembro de 2024, estamos aqui no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaki, o dia amanhecendo, barulhinho da água aqui do rio Amapari. Hoje é o dia que nós vamos fazer a trilha do Mirante. É uma trilha nova que tem aqui no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaki. Nós vamos andar, vamos embarcar nas canoas, navegar durante uma hora e meia, depois parar no local, começar a caminhada na floresta, em torno de 3,5 km a 4 km, depois a gente chegar no pé da montanha e vamos subir em torno de 400 e poucos metros, que é a parte mais alta aqui do Tumucumaki, a montanha do Tumucumaki. Então hoje é o dia da trilha da montanha do Tumucumaki. Quase sete horas, estamos saindo agora para a trilha do Mirante. Que dia é hoje, Luiz Cordioli? Perdeu a noção de tempo, de hora, de dia. Eu sei que já está claro que agora a gente vai andar aí umas horas de barco para chegar no Mirante. Para chegar no Mirante, sai do barco, começa a trilha. Subimos o maior monte, vamos subir o maior monte do Amapá para ter a visão da floresta de cima do monte. Do monte, muito bem. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. Que dia é hoje, que dia é hoje? Que dia é hoje? Quarta-feira, que dia da semana? Não sai, 24? Não, 25. 25 de que mês? Setembro. Ah, tá. Todo mundo aqui se desliga, né? Que dia é hoje? Bom dia, o ar, o ar. Que dia é hoje? Essa sabe, essa menina. Repete aí, vai. 25 de setembro. De que ano? 2024. Então, vê se a Paraibana está ligada. Ei, Nerise. Oi. Olha a outra aí. Quarta-feira. Quarta-feira hoje? Sim, quarta-feira. É? Que dia é hoje? Quarta-feira. Mas que dia? Ai, sei não. Ah, vizinho. Vizinho, vizinho. Então, gente, a gente está saindo agora aqui da sede, né? Do nosso acampamento. Vamos pegar um barco. Olha que lindas essas flores. A flor. Vamos pegar um barco. E vamos... Olha o nosso caminho florido, ó. Olha que lindo. Em homenagem a nós. E vamos navegar por uma hora e meia, mais ou menos. E descer. Começar a caminhada na mata. E depois a gente chega ao pé. Da montanha do Tumucumac. E vamos subi-la. Vamos encarar, ó. Encarar lá. Olha que lindo aqui. Tapete de flor. Vamos lá, hein. Três barcos. Toda a equipe. Vários ajudantes. Vários apoios. Inclusive a técnica de enfermagem está indo junto. Olha. A gente desloca da sede. Muita gente caminhou saindo da sede a pé. E chegamos no rio e voltamos de barco. Hoje a gente sai de barco. E aí, minha deusa? É uma deusa que já está a segunda vez comigo, né? Que fez o pé na costa do descobrimento. Muito obrigada, viu, minha deusa, por ter vindo. E agora está vindo outra aventura, né? Essa aqui já é velha. É uma deusa que já está há muito tempo no grupo. Né, Mariléia? Essa baiana aí. E ontem era aniversário. Não, antes de ontem foi aniversário. A gente comemorou. Eita, comemorando uma trilha, hein? O João aí, João da Paraíba. Ó, João, tu está bonito com essa perneira. Pensa no caba bonito. Ah, não vou tirar mais a perneira, não. Vai não, né? Vai levar para Paraíba. Vai para Paraíba com ela, né? A Inês Proeira, pronto. Não, ela vai ter que trabalhar mais. Gente, esse barco a gente tem o piloteiro do barco e na frente tem o proeiro. E vai exatamente guiando o barco, né? Tem que navegar assim. É uma equipe grande para dar apoio. Sorriam. Lindas. E aí E aí E aí Então a gente deu uma paradinha aqui o pit stop para aguardar todos os barcos para seguir todo mundo junto, olha aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis barcos, todos vindo aí, olha aí Ai Tá esperando, vai esperar aí Chegando aqui na trilha do Val, do Valdeci, que é trilha do Mirante, mas quem descobriu foi esse cabo aí, esse cabo aí, Valdeci Ele que criou essa trilha, estamos ainda no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac, olha a placa ali Olha aí gente, vamos lá, vamos deixar agora os barcos aqui no Rio Amapari, navegamos quase uma hora e meia mais ou menos para duas horas para chegar aqui E vamos começar a nossa trilha, trilha do Mirante, trilha do Val, promete muito É uma trilha nova que tem aqui no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac Os outros dois, os outros, os outros barcos chegando, mais dois Eita! Sejam bem-vindos à trilha do Mirante Nós vamos começar agora a trilha do Mirante E o responsável por essa trilha é esse moço aqui, Valdeci É tanto que a gente vai apelidar o nome da trilha, é trilha do Val, ele que criou, é uma trilha nova aqui dentro do Parque Nacional do Tumucumac Fala aí Gilson Pois é, essa trilha ela está a uma hora e 45 minutos da base Jupará E por acaso o Valdeci, como é um descobridor dos sete mares, também descobriu mais uma trilha E aí colocou o GPS, percebeu-se que nós temos um grande mirante, onde percebe-se um grande mar verde, né? Onde você vai ter, na verdade, a oportunidade de vislumbrar toda a floresta do Parque Tumucumac no sentido sul É isso, Valdeci? É isso! A gente navegou no sentido sul, né? É, não, nós navegamos no sentido norte E a vista que nós vamos ter é no sentido sul, no sentido sul do Parque, né? Gratidão, Valdeci, por mais dessa trilha aqui, por mais dessa descoberta, navegador dos sete mares Obrigado, são todos bem-vindos! Valeu! Olha aí, o Valdeci dizendo que a gente é o primeiro grupo, hein, Valdeci? Grande assim! Grande assim é o primeiro, né? É o primeiro, tá? E essa trilha foi criada muito recente, ela não está uma trilha ainda bem batida Alguns obstáculos que você vai encontrar, árvores para passar por cima ou por baixo, sem dúvida Alguns tocos que com certeza vai ter Tem que ter cuidado, né? Mas assim, a palavra aqui é, lá na escola nós aprendemos A, B, C, D Aqui é diferente, aqui é O, B, D, C Muito bem! Gostei! Gostei! O que a gente pedir para vocês é bom que vocês obedeçam, tá? E assim, fazendo, vai dar tudo certo, tá? Então, a esperança é que todos vocês consigam chegar lá A montanha? Eu tenho certeza que vocês têm grande experiência com a montanha, bem maior que essa Só que aqui é diferente por causa da nossa vegetação, tá? Quando chegarmos lá, vai entrar apenas 10 pessoas Numerantes Aí depois sai e entra mais 10, porque a capacidade é para 10 pessoas, tá? Então, eu acho que é por aí, que todos são bem-vindos e vamos seguir, tá? Nessa trilha a gente vai ter essas árvores assim que caem, né? Passar às vezes por baixo, por cima, agora a gente tá passando por baixo, é tipo um túnelzinho É uma trilha curta, mas é uma trilha que a gente curta a parte que não é na montanha Mas a gente tem que caminhar devagar, é trilha mesmo, uma atrás do outro Tem que ter cuidado com os tocos A passagem ali pega pela corda, vai pegando a corda Traveci aqui do igarapé, esse mesmo igarapé eu vou encontrar lá na frente, né Valdeci? Você até botou o nome nesse igarapé, a água tá limpinha É, o igarapé é da montanha, né? Da montanha Ô Valdeci, choveu muito ontem à noite aqui Choveu muito ontem à noite Tá bem molhado Tá, bem molhado Né? Temos na Urucurana, essa é a mãe de todas que tem aqui, a maior, a mais esplendorosa Todas são lindas, mas essa é a mãe, depois vem as filhas que fotografei antes Urucurana, linda, belíssima Subindo a montanha do Valdeci, na trilha do Mirante A gente tá aqui, em frente à árvore do Breu Olha que legal, pega ali o Breu pra mostrar aqui pra mim Só um instante Olha a árvore do Breu Essa aqui Árvore do Breu E olha o Breu aqui, ó Que tava no chão É dessa árvore que cai Que legal, né? Cheirinho super legal Árvore do Breu Que bom Que natureza maravilhosa Vamos no Mirante Uau Um mar verde Olha a extensão desse mar verde Visto aqui do Mirante Mirante aqui do Tumucumac Uma trilha nova que foi aberta aqui Olha o marzão verde Todo mundo tá de parabéns Viva todo mundo Todo mundo vai receber o diploma Vão ser diplomados de montanhistas Sim Arlete foi minha companheira de subida Foi Arlete Essa montanha foi descoberta por nós há poucos dias Poucos meses E a gente chegou aqui Admirou também Como todos estão admirando E logo logo a gente consultou o órgão competente O ICMBio E a gente já construiu esse palco aqui Esse Mirante Pra trazer as pessoas aqui E hoje nós estamos aqui Mostrando pra o primeiro grupo que tá vindo aqui Primeiro grande grupo né Primeiro grande grupo né Deusas e varões pelo chão Primeiro grande grupo né Aqui trouxemos outros grupos pequenos Mas agora foi o primeiro grande grupo E aí viemos E aí viemos Construímos E aqui nós estamos Nas proximidades Da extrema do parque do Tumucumaque Já que tá chegando próximo da área indígena Daqui a mais ou menos 10 quilômetros Se der pra avistar aquelas montanhas Aquelas montanhas já ficam dentro da área indígena Indígena e passa um rio também lá né Passa um pequeno rio chamado Rio Visage Que é um afluente do rio São Felício São Felício Que também é um afluente do Amapari Do Amapari Agora As madeiras nós fomos autorizados a cortar Pelo ICMBio Porque essas madeiras já foram Árvores caídas Caídas Olha aí o pessoal descendo de rapel As rapeleiras Foi colocada uma corda E as rapeleiras estão descendo Depois dessa gente Eu vou fazer rapel Nunca fiz na vida Vejo que eu aguento Aguenta Já são rapeleiras Ana Cleide descendo Tomei Guariba Olha Conta cá Guariba Estamos terminando a nossa trilha Olha aí Obrigada Capitão do Mato Um cheiro Estamos terminando a nossa trilha Voltando para a base Do acampamento Uma trilha belíssima Uma mata linda, sagrada Olha que lindo O santuário A posição que a onça vem E coloca as unhas E fica arranhando aqui na árvore Está vendo? Está arranhando São as onças Arranhando a árvore Elas ficam em pé E botam a mão aí E ficam arranhando Que legal Amola a unha Que legal Olha E aí E aí E aí